Pessoal, estou aqui na Marechal de Odoro, agora são oito e dez. Fizemos aqui dois importantes anúncios. A partir do dia primeiro, a Patrulha de Natal está de volta, reforço na segurança, GCM, Polícia Civil, Polícia Militar. E um importante comunicado que há 15 anos a cidade não recebia, a decoração de Natal. Marechal de Odoro, esplanada do Paço Municipal, árvore de Natal iluminada e o que é muito importante, além da beleza, 100% patrocinada. A Prefeitura não irá gastar nada. Conseguimos com a iniciativa privada, iluminação natalina em toda Marechal de Odoro, na Praça Lauro Gomes e esplanada do Paço, inclusive com uma tenda gigante que você vai poder, a partir do dia 10 de dezembro, levar o seu filho das 10 horas da manhã às 22 horas. Um grande presente que nós estamos oferecendo para a cidade, fomentando o comércio, gerando emprego e, principalmente, tendo um Natal e um final de ano mais seguro. Bom Natal desde já, que para nós em São Bernardo já está começando. Muito obrigado.